Eu vou virar a casaca, me desculpe, torcedor Eu não era colorado, apenas fui defensor Do verso sou repentista, do futebol sou gremista Meu esquadrão tricolor Seu esquadrão tricolor, aproveito a embalada Eu também andei os tempos com a camisa trocada Como me sentia mal, meu clube é internacional Eu sempre fui colorada Tu sempre foi colorada, eu sempre fui tricolor Não pude me acostumar, num timinho sofredor Não posso viver sem prêmio, por isso eu voltei pro Grêmio Eta de raça e valor Eta de raça e valor, o Grêmio é um timinho frio Longe do meu colorado, meu peito era tão vazio Voltei pra saudar de novo, o grande clube do povo do gigante Ibera-Rio Do gigante Ibera-Rio, o Olímpico é mais bonito Eu quero rir de vocês, quando começaram os gritos Da vitória tricolor, pra vocês só resta dor Da mordida do mosquito Da mordida do mosquito, vocês tem mágoa e mais nada O gigante Ibera-Rio, eu quero dar bargalhada Vou me sentar lá em Riba, admira o Guaíba e a vitória colorada A vitória colorada, o Guaíba vai se encher Vai vazar no teu gigante, quando teu time perder O Grêmio tem avião, vamos lá dar salvação Pro nossos fãs não morrer Os nossos fãs não morrer Não há mal que sempre dure O Inter vai no Olímpico Derreter a rapadura O cemitério é tardinho Enterramos teu timinho Com a trinca da sepultura Com a trinca da sepultura O cemitério é do lado Arrume outro campo santo Que aquele já está lotado Cada sepultura diz Aqui descansa feliz O pobre de um colorado O pobre de um colorado Ibera-Rio é o colosso Quando o Grêmio foi por lá Da canela salta o osso E dessa mão vai pro tacho E os outros Guaíba abaixo Com a pedra no pescoço Com a pedra no pescoço O gato comeu o rato A canela do meu time É lenha forte do mato Lasca mais, não faz ferida E dá pra nossa torcida Todo ano o campeonato Todo ano o campeonato Vocês ganharam demais O Beira-Rio está pronto Vai voltar os maiorais Temos a maior torcida E no número de partida Nós ganhamos mais grenais Nós ganhamos mais grenais Amistoso e por laranja Pra valer campeonato Vocês pra nós foram canja Não se sabe ou exibida Quem tem a maior torcida Dieta vocês não manja Dieta vocês não manja O que és o exibido Coisa que me dá mais nojo É ver Grêmio estar metido Fomos hexacampeão A bola rolou no chão Contra o Grêmio demolido Contra o Grêmio demolido Mente uma barbaridade Somos épta do estado Você é exa da cidade Responda se tem cachola O Grêmio é papai da bola Raça, fibra e qualidade Raça, fibra e qualidade Agora o Grêmio está para Sou colorada de raça Te corto o ombro de vara Vou te bater de uma vez Brigo com cinco ou com seis Agora eu te quebro a cara Vem quebrar Vem quebrar se tu é bem mulher Vem quebrar Sai daqui pro meio da rua Se tu é bem homem Aí vem a polícia Vamos embora O Grêmio Internacional São dois clubes respeitados Se um vivesse sem o outro Nós dois não tinha brigado Se unimos gente querida Para saudar a torcida Do Grêmio do Colorado O 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 Grêmio do Colorado